Olá e muito bem-vindo aqui, seus sonhos, professor Toro Grillo, com vocês, respondendo a mais uma dúvida aqui que vocês nos enviaram, né? Pode perguntar, se quiser, que eu tô aqui pra te ajudar, pra responder, pra ninguém ficar com dúvida, tranquilo? Então vamos lá, um aluno aqui, uma pessoa que tá começando agora, ela tá perguntando aqui pra gente, né? Então, afinal de contas, como eu faço pra pegar o certificado? Bom, quando lembra, é o seguinte, se você já fez a prova, você vai lembrar o que eu tô falando. Se você não fez a prova, presta muito bem atenção, tá? Vai chegar um momento que é o período de inscrição, isso aí, antes da prova. Ah, sai o edital, pessoal, vale ter a prova, legal, vai abrir o período de inscrição. Aí você vai online, vai se inscrever no canal, tranquilo? E uma vez que você tá ali pra se inscrever, você vai preencher vários critérios, né? Documentação, nome completo, endereço, legal, até aí, sem dúvida nenhuma. Aí, vai aparecer um tópico agora, presta atenção, hein? Da unidade certificadora, né? E aí, depois, o que acontece? O pessoal fica meio na dúvida, põe qualquer lá, prende um aleatório, né? E depois, passa na prova, ele manda uma mensagem pra mim. E, Heitor, nem lembro que eu ponho isso, nem sei o que eu faço. Então, presta muito atenção. O que você vai lá? Vai ter várias opções. O que você vai colocar? Você vai colocar a Secretaria de Educação. Mas você não vai pôr qualquer uma. Você vai ver que na lista tem várias critérias de educação. Você vai pôr qual? Aquela, pertencente ao teu estado. Então, se você é do estado de São Paulo, né? O seu lugar onde você vive é São Paulo. Você vai fazer a prova no estado de São Paulo? Você vai colocar a Secretaria de Educação do estado de São Paulo. Aí, Heitor, mas eu sou do Rio de Janeiro. Ah, você vive no Rio de Janeiro. Você vai fazer a prova no Rio de Janeiro? Então, você vai colocar a unidade certificadora da Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro. Então, você sempre vai escolher a Secretaria de Educação de acordo com o seu estado. Por que eles têm essa opção aberta? Porque muitas vezes, de repente, a pessoa no próximo ano vai se mudar para outro estado. Então, ela tem essa opção. De repente, fazer a prova no local. E depois, no próximo ano, de repente, buscar o certificado em outra unidade. Não tem problema nenhum. Então, eles deixam essa opção aberta. Só que o que acontece? O pessoal geralmente, ah, vou colocar qualquer Secretaria de Educação. E aí, depois é complicado, né? Que você tem que avisar que você está vivendo em outro estado. Deve ter que mandar os documentos para um. Aí, depois, validar o certificado em outro. Então, gera uma confusão absurda. Então, para não ter esse erro, no dia que você for fazer a inscrição, só escolher a Secretaria de Educação do estado pertencente àquilo que você quer buscar o seu certificado. Entendeu essa dúvida? E aí, como é que acontece? E aí, depois da prova, o pessoal vê, vai demorar alguns dias para o seu resultado. O pessoal fica ansioso. Sai o resultado. O pessoal já quer de maneira imediata. Olha, o que acontece? Cada estado tem um jeitinho diferente, pessoal, para certificar, tá? Alguns precisam de alguns documentos a mais, outros a menos. Alguns já têm uma base de dados maior daqueles que forem inscritos. Outros não têm essa base de dados. Outros realmente precisam de certos documentos. Outros precisam mandar por e-mail. Outros são online. Então, cada Secretaria de Educação tem sua forma de trabalhar. Normal. Não deveria ser, né? Deve ser um padrão, mas não é assim que funciona a nossa realidade. Então, o que acontece? Aos poucos, você vê que alguns estados, depois que as notas saem, alguns são automáticos. Já valida. Você coloca os dados. Beleza. Outros não. Você vai ver que vai demorar mais. Outros podem até 60 dias. Outros podem até 90. Outros vão pedir que você mande um monte de documento por e-mail. Outros você vai ter que ir presencial. Depende muito também desse momento aí da pandemia que a gente pode estar vivendo quando você estiver vendo esse vídeo ou não. Então, todos os fatores podem influenciar, tá? Então, cada estado tem sua forma de trabalhar. Então, fez a prova. Saiu o resultado. O que você vai fazer? Você vai esperar, tá? Depois, você vai ver. Eu vou avisar a galera. O pessoal do estado X, o pessoal do estado Y. Chegou aqui. E aí, eu vou explicando para cada um como é que você faz. Alguns você vai preencher através de um link alguns dados. Outros você vai mandar por e-mail alguns documentos. Outros você vai ter que presencialmente lá. Não adianta, tá? E conseguir, tá? Mas, geralmente, é um processo bem facilitador. E aí, você envia os documentos básicos que são necessários. E você, assim, consegue o seu certificado. Lembrando, hein? Tem dois tipos de certificado. Tem o certificado parcial e o certificado normal. Certificado completo. Completo, pronto. É isso que você sabe. Acertou os quatro eixos da prova. Atingiu a nota mínima. Beleza. Tá certificado. Acabou. Não tem segredo nenhum. Tá? Agora, tem o certificado parcial. Então, como assim? Vamos supor que você não passou em um eixo. Vamos supor. E aí, o que acontece? No próximo ano, você só vai fazer aquele eixo que faltou, tá? Então, uma vez que você completa um eixo, dois eixos, três eixos, já é, não tem mais volta a dar, tá? Tudo certo, alegria total, tá bom? Não precisa refazer aquelas que você passa. Heitor, não passei em um, não passei em dois. Então, você vai fazer no próximo ano. Só que tem uma galera aí que também, ao mesmo tempo, está prestando concurso público ou então precisa de uma promoção no trabalho. O chefe pede. Olha aí, você está estudando ou não? Então, você pede esse certificado parcial, que também é gratuito, tá? E o que ele é? Ele significa que você continua estudando para o Enseja, tá? Basicamente, é isso que ele significa, tá? E aí, o que você vai continuar a estudar é que na próxima prova você vai realizar outras modalidades. Então, ele é muito interessante para aqueles que precisam de um documento que comprove realmente que você está estudando. Se for esse o caso, você pode solicitar também, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de dar o like e se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.